Leonardo Ribeiro da Silva Leandro Henrique Ribeiro da Silva Comecei há três anos atrás, né, que trabalhava com o samba e com o bebê E atualmente estou em ser danês de universitários faz um ano mais ou menos Todo mundo quer ter aquele reconhecimento nacional Um deles é o reconhecimento Sou Rana Quaresma e eu uso gravata Nós somos a dupla Henrique e Léo e nós também usamos gravata Obrigado